É aqui, vai dar bom. É agora, é nosso, Raze. É eu. É eu, Pró. Turei, turei, turei. Caralho, olha. Direita, direita, rato. Rato, rato. TV, meu Deus. Estou muerto, não puesta jogar. Pássio, minha ult está pronta. Cegando. Cesta um inimigo. Essa play é muito da hora. Surpreende. Ninguém espera um fio ali, tá ligado? A play surpreende muito. Nice. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Obrigado.